Então, continuando a falar de sobras, não de restos, há pessoas que têm o hábito de dizer que são reais, tem aquele resto, isto não é resto, é uma sobra. Reste é uma palavra muito grossa, muito grosseira. Então hoje vou aproveitar para vos também dar a entender, a minha ideia aqui é ajudar as pessoas a economizar e a transformar todas as sobrinhas que ficam no seu frigorífico e que pode fazer isso muito bem e que não é assim tão difícil como as pessoas. Então hoje eu vou-vos preparar, aqui a Ângela, o almoço do pessoal foi frango, sabe? Sobrou tudo o que está aqui, que eles já desfiaram e entretanto isto se daria para fazer muita coisa. Olha, frango, um gigô de aves, agora chamam-lhe frango à brás e essas coisas, não, é um gigô de aves ao bacalhau à brás, sim, senhores. Mas depois virem cá e dizerem que é galinha à brás ou frango à brás, não é nada disso. É um gigô de aves que se chama, que está na tradicional portuguesa e que pode fazer da mesma forma que faz o bacalhau à brás. Fazer a ceboladinha, com o buchadinho, juntar o frango, os ovos, a batata, a palha e aí tem o gigô de aves feito. Agora, eu hoje preparei para ser uma coisa assim mais saudável, vou-vos aqui dar uma dica de um empadão de frango. Mas se tiver uma sobra de frango, uma sobra de pato, uma sobra de pru, pode fazer um empadão de aves. Pode fazer um empadão de aves com os legumes, juntos, que salta aí os legumes e depois com a carninha toda e faz um empadãozinho. Pode fazer com o puré de batata ou com o arroz. Nós hoje vamos fazer com o puré de batata. Para a próxima, eu faço com o arroz. Então, vamos colocar o tachinho ou o lume em primeiro lugar para cozer a batata, que é o, para nós, mais difícil. Olha, está com a tensão alta, ele e eu. Segura-te, Francisco. Também há quem se deu ao luxo de fazer puré instantâneo. Não vá por aí. Não tem o mesmo sabor. Eu, nos meus purés, só ponho azeite e alho. Não ponho leite. Azeite e alho, perco um bocadinho de pimenta, se quiser um bocadinho de noz de moscada. Mas aqui, para o empadão, não necessita porque já está o frango assado, já está assim tão apuradinho. Não vai necessitar fazer nada disso. Então, vamos fazer um purézinho. Vamos deixar cocer bem a batata. Então, vamos cortar a batata às rodelas. Deixar cozer. E aqui à parte, vamos fazer já o puxadinho. para o empadão. Então, para o puxadinho vai ser preciso de um dentinho de alho. Com camisa. e um bocadinho de azeite. E vamos deixar alourar o alho. Uma folhinha de louro. E uma cebolinha. Vai deixar alourar a cebola depois e refrescar com um bocadinho de vinho do porto. Eu aqui só uso facas pequenas porque a tábua também é tão pequenina que não justifica ter uma faca maior. Então, esta cebolinha vai-se juntar ao alho que já está alourar. Esse mesmo. Sabe que deve deixar em todas as situações alourar primeiro o alho. Se coloca a cebola ao mesmo tempo depois a cebola tem um ácido que já disse aqui várias vezes que tirou o sabor. Corta ao efeito do alho. Então. Temos a batata que está quase a ferver. Está a alourar. Entretanto, vamos depois refrescar com o vinho do porto. Juntamos a carninha. Mexemos tudo. Muito bem. Se tiver um pouquinho do molho do que açou o frango pode pôr mais um bocadinho. Se não tiver põe mesmo assim que já fica muito ótimo para que depois a gente faça o empadão. Vamos refrescar com o vinho do porto. Pode ser tinto ou branco. Depende do seu gosto. Se eu não sei se bebe este bocadinho se eu ponho lá. Ele está a contar um bom aspecto. Só que eu tenho que conduzir para que o ímpar é melhor para o local. Então agora juntamos o franguinho. Se houvesse um bocadinho de molho do frango juntava mas este frango dá a entender que está bem. Agora vamos deixar puxar bem o frango. Este frango mas pode ser outras carnes. Pode ser se tiver porco se tiver vaca se tiver coelho sei lá pode ser do que quiser. Vamos agora dar-lhe um cheio de sal. Como também pôr nas batatas que há bocado não juntei. E vamos dar um bocadinho só um nadinho de picante para ver se o pessoal aqui arrabita que isto anda muito molho. então temos a batatinha cozida para o nosso empadão vamos escorrer a água aproveitar a água porque eu aproveito não vou juntar leite nem nada disso vocês já podem experimentar a fazer o vosso puré só com azeitinho e alho e um cheirinho de pimenta se puder e se não também não põe fica bom. Bom ver a diferença aloram o olhinho aloram o olhinho no fundo com azeite e depois juntam juntam o puré da batata eu vou fazer aqui uma coisa aqui na falta porque eu não tenho pass-vite aqui para passar o puré então eu vou-vos fazer aqui claro que vocês têm que ter atenção que eu não sou queimadíssimo mas na falta um pass-vite põe a batata toda dentro de um pano e depois tenho que fazer este serviço enquanto ela está quente mas se não conseguir com a mão com a ajuda de uma colherzinha de pau vai ter que fazer sempre assim estão a ver eu tenho o meu puré pronto e agora vou na mesma na mesma panelinha onde cozei a batata vou pôr o azeitinho o alho depois estava eu a dizer às vezes há pessoas ah o puré estava tão seco é o leite que seca o puré e quem não pode comer leite nem 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 esses produtos charcutaria não é pessoas que fazem têm problemas de saúde por causa do ai que me esqueci agora o nome leite o queijo fresco assim pessoas que não podem é que faz mal não é isso os leitecinos mas tornou-me agora esqueci não me lembro este tem que aproveitar um bocadinho da água como eu fiz da batatinha junta lá a água e fica há de ver a diferença fica aquele saborzinho à batata e não a leite há também quem junto gemas de ouve está certo mas por exemplo o empadão estar a enriquecer tanto para quê não tem necessidade porque já já cá tem tanta coisa o empadão olha quem assou o frango assou bem está bem temperadinho está ótimo amanhã cozem uma batatinha pronto temos a alourar para vocês verem se experimentarem fica mais bem passado propriamente um passe-vite olha na falta de um passe-vite ou de um aparelho para sal puré como queiram chamar um pano no branco junta agora a batatinha aqui no azeitinho e alho um pouquinho de água pode temperar com um bocadinho de pimenta ou a noz moscada eu vou pôr um bocadinho de pimenta eu pessoalmente não gosto muito do sabor da noz moscada pronto temos o nosso purézinho feito e um puré saudável pronto só mesmo que eu não puder comer batata não é? põe uma camadinha de batata no fundo do caçolo para cobrir bem o fundo entretanto põe um bocadinho de carninha já está aqui pode fazer várias camadas aqui só vai dar para fazer uma camadita porque eu não cozi muita batata porque senão demoramos muito tempo e o programa tem pouco tempo mas já dá para vocês terem meia ideia por exemplo amanhã quem quiser se fazer já tem aqui tudo feitinho vamos aquecer o forno a 180 graus a 200 pode ser a 200 já para gratinar é melhor ser a 200 então vamos bater a geminha do ovo depois aqui por cima se quisesse podia então pôr um bocadinho queijo ralado para enriquecer ainda também fica muito então fica saboroso e então aqui também podia se quisesse picar um bocadinho de presunto e pôr aqui por cima e depois levar assim tudo a gratinar ao forno presunto um chouriço bom caseiro olha está no ponto então vamos aqui para não ir assim porque depois o caçolinho bem queimado o aspecto antes de ir ao forno é assim vamos colocar no forno e quando estiver a base de cima lourinha está o empadão pronto pronto vejam só o aspecto porque o caçolinho é alto eu devia ter feito mais mas vocês viram o aspecto é este então hoje vou-vos dar uma receitazinha que é um bolo de cenoura que a filomena depois enriqueceu a filomena para quem não sabe é a minha esposa que lhe juntou uma maçã e que realmente o bolo fica muito bom a receita era a minha de cenoura depois ela enriqueceu-a com uma maçã que fica mais úmida por dentro fica muito melhor então é assim nós precisamos para uma forma assim vocês em princípio todos têm em casa precisamos de seis ovos duas chábinas de farinha uma chávina de manteiga há quem use o óleo mas o óleo não é tão saudável mesmo assim a manteiga sempre é melhor duas de açúcar uma maçã uma cenoura uma colherzinha de canela e uma colher de fermento este bolo é muito simples de fazer a primeira coisa que nós fazemos é varrar a forma antes de começarmos a fazer o bolo vamos sempre varrar a forma bem varradinha com manteiga com azeite que também é bom o azeite fica muito bom nos bolos se não tiver manteiga pode untar com azeite que não tem problema nenhum eu costumo fazer sempre isto unto bem e depois polvilho com um bocadinho de farinha e farinha bem a forma então açúcar está aqui qualquer coisa errada ali o Cristóbal mediu açúcar vamos juntar as gemas do ovo obrigado uma perezinha de fermento uma perezinha de canela a manteiga e vamos bater tudo agora vamos juntando a farinha aos poucos envolvendo bem ou a espéte da massa também provo sempre agora vamos ralar a cenoura claro se for assim cenouras deste tamanho põe uma boa cenoura se forem mais polidas põe dois eu uma vez fui a um concurso numa casa de saúde em Coimbra engraçado onde era só havia mulheres a trabalhar na piscina entretanto estavam na altura de alguém com mais conhecimento de cuidar da casa então as senhoras engraçadas diziam ah os cozinheiros cozinham mas não sabem fazer bolos então pediram para que eu fizesse um bolo e eu falei não sou eu que eu vou fazer é a senhora eu dou a receita e a senhora faz ela ficou assim muito porque ficou logo atrapalhada mais nervosa que eu se não se preocupa que se errar eu ensino então a senhora fez este bolo eu dei a receita deste bolo porque eu sabia de cor depois agora atualmente quem eu faço sempre é a minha esposa eu às vezes já tenho que ir ver ao meu livrinho para não me esquecer das quantidades mas na altura eu fazia-o muita vez e sabia o decor e daí ela receita toda a decor e a mulher ficou abismada então ela cozeu o bolo ainda hoje ela quando me encontra diz que foi o melhor bolo então eu tive uma semana lá a trabalhar para ver eles queriam saber a experiência da pessoa só quando há muita mulher as mulheres que me perdoem mas é verdade é muito complicado não queriam lá um homem a trabalhar então na altura eu não fiquei porque eu tive que procurar trabalho fui para a Caritas tinha três entrevistas ao mesmo tempo entrei na Caritas elas chamaram-me um mês mais tarde e eu disse que já estava ao serviço mas o engraçado foi o bolo que a senhora ainda hoje quando passa para mim diz que foi o melhor bolo que comeu até hoje porque foi ela que o fez só que a receita foi a coladeira pronto temos a cenourinha temos histórias muito engraçadas na nossa vida para contar mas hoje não vai dar tempo agora vamos juntar a cebola a cebola a maçã só para ver se vocês estavam atentos temos a maçã e agora falta o que a Tiago as claras batidas em castelo e se é que estás atento rapaz mas pronto vou bater a mão embora mais um bocadinho estão a ver como é bom nós saber fazer as coisas manualmente quando a ferramenta haveria 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 a rir na queijada de Pereira pois é que a senhora me arranjou lá um batidor manual ia bater claras para muitos bolos não era só para um pronto agora juntamos as clarinhas para a próxima trago uma bar uma barinha a sério não é de brincar estou a brincar ou então fui eu que não soube lidar com ela agora envolvemos muito bem o bolo e vai a cozer a 180 graus ou 200 graus ao forno pronto fica assim fofinha já está a fazer aquelas bolhinhas quando começa a massa a fazer aquelas bolhinhas de ar é sinal que está pronta agora vamos colocar aqui no forno e vamos cozer temos de ter atenção isto demora mais ou menos uns 40 minutitos no forno então temos o forno já ligadinho vamos pôr colocar no forno fica assim a meio como todos os bolos pronto e a 180 graus vamos aguardar um tempinho então chegamos ao momento de espera do nosso bolinho então mais dois minutos para para acabar de cozer entretanto vamos aqui pôr uma coisa engraçada é o que eu digo nós em nossa casa temos que ter anseio não é fazer um bolo e pôr assim para cima olha como daí se quiseres não preparamos assim bonito depois o marido chega à casa neste caso é os bolos são mais para as senhoras tu fizeste isto tudo para mim meu amor é isso nós temos que ter cabeça e ela pode não ter feito pode ter sido para ela mas vai lá claro filha então foi para ti mesmo que eu fiz tudo isto eu amo-te muito é não é verdade então vamos lá embora hoje nos capas de água vamos lá ver o nosso oito olha eu penso que ele está ótimo não sei se só mais um minutinho eu já levo aqui a marca da casa então vamos tentar ver o bolito penso que está então vamos ver o aspecto do bolo pode usar ainda aquela experiência do palito pronto eu na minha casa faço sempre ou seja o bolo que nós temos no justiça faço dois por semana para lá para vender destes as pessoas gostam muito só que faço o dobro da receita eu não é filomena é que faz vamos ver a farinha não deixou que o bolinho agarrasse. Olhem aqui como ele está lindo. Eu já vou partir uma fatinha para vocês verem. Só que ele está muito quente ainda. Pronto, estão a ver? Tem que ficar assim com a umidade. Vê-se a cenourinha, os fiozinhos da maçã e fica um bolo muito fofinho. Estão a ver? O meu fica bom. Pronto, até uma próxima. Muito obrigada por me maturarem. Tchauzinho. Tchau, tchau.